Fala galera, aqui é o Todd, trazer mais um vídeo pra vocês de Rock Fruit, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a upar mais rápido, sim, upar mais rápido Eu estou aqui com a minha foice, o Z não tá funcionando, não sei porquê, mas agora direto o assunto Eu vou levar por vocês até a ilha que é pra upar, jutei pro instinto, peru Agora bora, pra você ir nessa ilha, vai pelo rio que é mais rápido e você fica dando 10x É essa ilha aí, do lado da ilha de areia, que tem tipo umas montanhas de piedra, tá ligado Lá tem um boss que dá muito nível, tipo um carinha tava no nível 200 e ganhou 70 nível de uma vezada Eu peguei nível máximo nessa ilha, pra você ver o tanto que é bom poupar né galera É muito bom, cê é louco, lá o boss ganha muito XP, eu já vou, eu vou pegar nível máximo nesse vídeo, só pra vocês terem ideia Aí eu mostro pra vocês qual que é o nível máximo, nível máximo é 1301 Então galera, aí essa tática que eu uso pra matar ele, é a tática do socão né Socão na cara e espancando o doce e escade dando ele mesmo, sacada soco E depois eu vou colocar meu status nessa foice, que ela suga a vida do inimigo, é topeleira Então galera, aí pegar a orb, vou matar ele aí só mais uma vezzinha aqui Pra me mostrar que eu peguei nível máximo Mas pode upar aqui Aqui cê vai ganhar muito nível, muito melhor do que upar naqueles bacon lá Que eles tem até bastante vida E não dá tanto XP igual o boss orb Vale muito a pena upar aqui Lugar mais fácil pra pegar nível máximo É aqui galera Aí ó, matei mais uma vez É isso O máximo de dano que ele dá é mil, então é bem de boa Suave, suave Então galera, se gostou deixa o like, se inscreve no canal, compartilha pra geral Porque eu já fui